Olá, o meu nome é André Bastos e sou professor nas piscinas municipais. Hoje venho-vos falar dos cursos intensivos. Estes são programas estruturados de uma forma específica para que você consiga aprender a nadar em turmas reduzidas. Há poucos alunos para que o professor consiga dar-vos umas indicações mais personalizadas. Nós, na natação, conseguimos fazer uma grande melhoria da coordenação motora, melhoria da parte muscular global e da função respiratória. Uma das coisas fundamentais também é vocês sentirem-se seguros no vosso verão. Nós conseguimos oferecer-vos várias soluções, nomeadamente cursos intensivos, aulas particulares e aulas de turma. Na minha opinião, esta é uma ótima forma de você conseguir ultrapassar o seu medo da água. Também conseguir aprender de uma forma mais rápida ou então até aperfeiçoar a sua técnica de nado, caso já saibam nadar. Nós estamos à sua espera para agarrar estes cursos intensivos. Comece já a preparar o seu verão.